Toca o berrante aqui, dá uma olhadinha nessa boiada que a equipe de originação da unidade Friboi de Mozarlândia-Guaia separou pra gente. Não tá errado não, tá? Você tá batendo o olho aí, você tá vendo boi Nelore de 25 arrobas, Bruno, é isso mesmo? Isso mesmo, Mauro. Esse aí é o watch aí de 180 bois, né, a boiada ali do Nortão-Guaiana, uma boiada confinada, que teve o peso médio aí de 372 quilos aí, batendo aí com as 25 arrobas, né, Mauro? É verdade, 25 arrobas, rapaz, que maravilha! Essa boiada foi produzida ali na região Norte de Goiás, né, claro, boiada confinada, né, 180 animais, 25 arrobas de peso e o trabalho bem feito, principalmente no manejo pré-abate, o que deu um rendimento de 57%, foi isso mesmo, Bruno? Isso mesmo, Mauro, assim, a turma vem, a gente vem orientando bastante a turma nesse manejo pré-embarque, justamente pra ter a suficiência no rendimento de carcaça dos seus animais aí. É verdade, o Pedro, aqui do sul de Minas, tá te mandando um abraço, é isso mesmo, Pedrão, é só investir em genética de qualidade que a bonificação entra no bolso do produtor, um abraço pra ele, um abraço pro Joelso, grande Joelso, lá da Fazenda Ceriema de Miranda, um abraço pro Tarcísio, é, Tarcísio Castro ali de Franca, um abraço também pro Carlos lá de Uberlândia, todo dia ligadinho, né, Carlos? Você e meu amigo Antônio Silva lá de Guaíra, no Paraná, sempre ligadinhos no programa Giro do Boi, muito obrigado pela audiência aí, parabéns ao pessoal da Fazenda que produziu essa boiada Nelore 9, hein? Olha aqui, ó, ponta de chifre apenas, 25 arrobas, 25 arrobas de peso. Bom, falando em confinamento, Bruno, queria aproveitar e te fazer um outro convite, agora nos dias 8 e 9 de setembro, a capital de Goiás, Goiânia, vai sediar um dos encontros mais esperados aí, ó, sobre confinamento no Brasil, que é o Feedlot Summit Brasil 2022, um evento, é claro, apoiado pela Friboi e vai reunir, parece que o Rogério Kwame falou que já tem 1.300 confinadores, pecuaristas e técnicos confirmando presença nesses dois dias de evento e eu vou soltar rapidamente aqui um vídeo que promove o Feedlot Summit Brasil 2022. Daqui a pouco eu falo com você, Bruno, não, desliga não, roda aí. A CUAM Consultoria apresenta Feedlot Summit Brasil 2022 Serão dois dias dedicados ao planejamento e definições de estratégias para recria, engorda, pasto e confinamento, com análises de custos e resultados. Além disso, o evento contará com diversas palestras dos melhores profissionais da área. Não perca, nos dias 8 e 9 de setembro, no Espaço 2 IPs em Goiânia. Venha participar do maior evento de pecuária de corte de alta tecnologia do Brasil. Acesse www.pecuariamaislucrativa.com.br Garanta já o seu ingresso. É, estão sendo esperados 1.500 pecuaristas, né? Aproveite você que está em algum lugar do Brasil, dá tempo de você reservar a sua passagem de avião, o seu hotel, está aqui, você faz a inscrição no site pecuariamaislucrativa.com.br É claro, a equipe Friboi vai estar presente nesse evento, né, Bruno? Isso mesmo, Mauro, vai ser um evento muito bacana, né, onde a gente vai receber vários palestrantes, né, tirando muitas dúvidas sobre o confinamento, sobre o manejo, sobre pecuária, sobre tudo, né, Mauro? Maravilha! Obrigado, Brunão, forte abraço para você, amigão, até a próxima! Valeu, Mauro, até mais! Um abraço!